Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Vibe, beleza, não vai vir, não quer, viu, crês No tabazão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer Vibe, beleza, não vai vir, não quer, viu, crês No tabazão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer A velha idosa vem jogando Abre flecha, picadinha, faça anime, sensualiza Vem, faça anime, sensualizando, eu dou aquela sardinha Vem de semana é de ler Que os criados vai ficar suave Se nós chamar, sei que elas vêm Pra bales de comunidade Já avisei pro Kevin Cris Pra soltar coro de verdade Que se for a minha e Hoje tem vale da gaiola